O teu amor não me colada, é que eu tenho um dedo das más ações É que os teus olhos merenjeiros andam na feira balada Diz toda a gente que são ladrões A marcha de São Vicente, alegra a gente quando vai ao passar Pois parece que a tua etnola, pois boa que eu vou cantar Acendeu aquela estrada, que nós esperado saímos atrás Não vi só da minha forma, pois sabe sempre é muito mais Quem quiser vir com a gente atrás em balão, com um arco enfeitado e saber baixar Vai pedir a São Vicente, não, não diz que não Então vem a marcha sempre a cantar A marcha de São Vicente, alegra a gente quando vai ao passar Pois parece que a tua etnola, toda a Lisboa que eu vou cantar A marcha de São Vicente, alegra a gente quando vai ao passar Não vi só da minha forma, pois são Vicente, alegra a gente quando vai ao passar Assim deu aquela estrada, que torna-nos bravos sair por trás Não vi só da minha forma, pois são Vicente é muito mais A marcha de São Vicente, alegra a gente quando vai ao passar